Seja assistindo a um político fazer promessas de campanha ou tentando descobrir se seu vizinho é psicopata ou meio estranho. Todos gostaríamos de ter um polígrafo portátil às vezes. Talvez ainda não exista um aplicativo detector de mentiras para seu telefone. Fica a dica para os desenvolvedores. Mas a ciência pode oferecer algumas soluções. Especialistas em farejar mentiras oferecem essas dicas. Portanto, temos aqui as melhores formas científicas de descobrir se alguém está mentindo. Número 10. Cabeça fazendo sinal de sim ou não, fora de hora. Todos aprendemos, desde muito cedo, a balançar a cabeça para indicar um sim ou um não. Muitas vezes, esse comportamento é tão arraigado que fazemos isso inconscientemente, o que pode causar problemas aos mentirosos. Se você ver alguém balançando a cabeça na horizontal enquanto diz sim ou na vertical enquanto diz não, mesmo que o gesto seja muito rápido, isso pode indicar que a pessoa esteja mentindo. Preste atenção, porque a cabeça pode se mexer muito levemente e o mentiroso pode perceber e parar antes de terminar o sinal. Então, você deve olhar muito bem para a pessoa quando ela estiver falando. Número 9. Mudança no tom de voz. Ouvir atentamente é tão importante quanto observar atentamente. Uma mudança de volume ou tom de voz às vezes pode sugerir que o sujeito está mentindo. Algumas pessoas podem falar mais alto ao insistir em dizer a verdade, mas outras abaixam a voz, tornando a mentira mais silenciosa. Um mentiroso envergonhado pode parar ou começar a murmurar baixinho, quase como se não quisesse ser ouvido. A boca também pode revelar um mentiroso, fornecendo um sorriso falso. Como você já deve ter ouvido antes, um sorriso que envolve apenas a boca e não os olhos é tão falso quanto um e-mail de spam oferecendo a você um negócio milionário em troca de nada. Procure uma ruga ao redor dos olhos para ver se o sorriso é real. Número 8. A verdade pertence ao direito. Ao lado direito. Na verdade, você precisa saber se o sujeito é destro ou canhoto. As pessoas destras geralmente olham para a direita quando mentem sobre algo que viram ou ouviram. E para a direita e para baixo, quando mentem sobre cheiros e sensações. Nas pessoas canhotas, acontece o oposto. Isso pode estar relacionado ao lado do cérebro que as pessoas usam para inventar histórias, o que varia dependendo de pessoa para pessoa, se ela for destra ou canhota. Os cientistas que estudam a Programação Neurolinguística, ou PNL, descobriram que quando pediam às pessoas que imaginassem algo que precisava ser construído visualmente, como um búfalo roxo, as pessoas tinham mais chances de olhar para a direita. Eles acreditam que isso se deve à parte do cérebro acessada, quando se cria uma imagem, em vez de se lembrar de algo que realmente foi visto. A maioria da população é destra. Mas se você quiser saber com certeza se o sujeito está do lado certo da verdade, peça que escreva algo e veja qual mão ele usa. Número 7. Cobrindo os olhos ou a boca. Às vezes, os mentirosos tentam inconscientemente encobrir suas mentiras, cobrindo a boca. Eles também podem encobrir os olhos por medo de que outros possam dizer que não estão sendo honestos simplesmente porque não querem ver a reação de outra pessoa à mentira. Fechar os olhos é outra maneira de os mentirosos se protegerem de como as outras pessoas reagem. Ou um mentiroso pode resolver o problema interrompendo o contato visual por completo. No entanto, você também deve ter em mente que alguns mentirosos, Bernie Madoff, por exemplo, mantêm contato visual por muito tempo, em um esforço consciente para parecer que não estão mentindo. Número 6. Faça perguntas. As perguntas certas. Fazer as perguntas certas pode ajudar a desmascarar um mentiroso. Existem algumas abordagens que podem ajudar. A primeira é fazer a mesma pergunta, de três maneiras diferentes, e procurar com cuidado uma expressão que se repita. Um mentiroso bem treinado se apega à sua história como cola, repetindo palavras ou frases escolhidas anteriormente. Uma pessoa sincera tem mais chances de dizer basicamente a mesma coisa, mas usando palavras ou frases diferentes quando a pergunta é feita de uma maneira diferente. Você também pode pedir para ouvir a história ao contrário ou fora de ordem, pois é mais fácil contar uma mentira ensaiada se não estiver em ordem cronológica. A maioria das pessoas só treina suas histórias começando do começo. O professor de psicologia da UCLA-R, Edward Geiselman, conduziu um estudo em 2011 e descobriu que mentir aumenta a carga cognitiva, e contar a história ao contrário acrescenta ainda mais tensão a essa carga. Isso torna o mentiroso mais propenso a tropeçar, enquanto luta para lembrar as mentiras que contou anteriormente. Uma pessoa sincera vai se lembrar genuinamente de cada parte da história e pode contá-la com precisão fora de ordem. Número 5. Distanciamento. A repetição é importante, mas há outras pistas na linguagem que você deve prestar atenção. Distanciar a linguagem é particularmente importante. Isso ocorre quando os mentirosos tentam se distanciar da verdade ou dos detalhes da situação em questão. Por exemplo, nos anos 90, Bill Clinton tentou se distanciar da estagiária Monica Lewinsky, chamando-a de aquela mulher, em vez de Miss Lewinsky, quando questionado. Outros mentirosos podem dizer ninguém, em vez de eu, quando perguntados se fizeram algo. O Dr. Ackman, autor da Telling Lies, um livro sobre detecção de mentiras, oferece seu exemplo favorito. Um homem cuja esposa estava desaparecida fez um apelo na televisão por informações sobre seu desaparecimento, dizendo ao público, eu realmente espero que vocês possam me ajudar com esse assunto. Ackman ficou impressionado com a abordagem de carta comercial, que foi muito impessoal para um cara que, supostamente, amava sua esposa e a queria de volta. Mais tarde, ficou provado que ele matou a mulher. Ackman não ficou surpreso, pois o homem havia se esforçado tanto para se distanciar do assassinato, que nem chamou de assassinato. Ele se referiu ao crime como esse assunto, como se estivesse lidando com uma preocupação comercial mundana, e não para o desaparecimento de um ente querido. Número 4. Respiração forte. Mentir é uma experiência estressante para a maioria das pessoas, a menos que elas façam isso da vida, como os políticos. E, às vezes, até eles ficam perturbados quando são pegos em uma mentira. Mas, para o resto de nós, a tensão de mentir frequentemente causa um aumento na frequência cardíaca, o que, por sua vez, leva a um aumento na frequência respiratória. Assista a um suspeito mentiroso para ver se a respiração deles acelera. Os ombros sobem e descem mais rapidamente. E você pode notar que eles estão respirando mais forte ou mais rapidamente. Isso também pode causar uma voz embargada ou fazer ela ficar mais fraca. Além disso, pode causar estresse nas cordas vocais e nas glândulas salivares, deixando alguém com a boca seca ou a necessidade de engolir. Outros estudos descobriram que os mentirosos tendem a piscar mais quando mentem. Um aumento repentino na taxa de piscadas pode apontar para uma mentira. Nesses casos, ajuda a começar com um assunto sobre assuntos triviais antes de fazer perguntas sérias para que você possa estabelecer uma linha de base e perceber quando a pessoa pisca normalmente. Número 3. Congelar. As pessoas costumam ficar congeladas na parte superior do corpo quando mentem. A tensão pode se mostrar não apenas em movimentos específicos, mas também, às vezes, na falta de movimento. Alguns mentirosos têm tanto medo de serem pegos ou mostrarem alguma linguagem corporal que os entregue que literalmente congelam toda a parte superior do corpo. Muitas vezes, eles nem sabem que estão fazendo isso. O estresse em se preocupar em revelar a mentira, na verdade, torna ela muito mais óbvia. Número 2. Explicar demais uma história que você não pediu. Às vezes, as pessoas compartilham demais, como aquele colega de trabalho que quer dar todos os detalhes na hora de explicar que estava doente e precisou faltar na sexta-feira. Não podemos dizer com certeza que seu colega de escritório esteja mentindo, mas muitas vezes, os mentirosos se explicam demais, dando muito mais informações do que você pediu. Esteja atento a qualquer pessoa que comece a se explicar com uma história longa e complicada, especialmente sobre algo simples ou em situações em que um sim ou um não funcionaria facilmente. Número 1. Linguagem formal e não informal. Todos sabemos que uma pessoa pretenciosa que tenta impressionar a todos com verborragia excessivamente eloquente, tipo essas palavras que usei agora. Também pode estar contando uma mentira. Frequentemente, aqueles que estão contando uma mentira utilizam uma linguagem extremamente formal para dizer algo simples. Se normalmente a pessoa não é do tipo que fala difícil e não tem nenhuma outra razão específica para que esteja tentando impressionar alguém, o uso de uma linguagem muito formal pode indicar uma mentira. Isso também não significa necessariamente utilizar palavras grandes. Às vezes, a pessoa pode simplesmente parar de usar contrações. Eu não fui para a casa dela em vez de eu fui para a casa dela, por exemplo. Você sabe de algum outro exemplo interessante de jeitos em que mentirosos se denunciam? Conta pra gente nos comentários abaixo. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal e clique no sininho para não perder nenhum outro vídeo. Muito obrigado por assistir!